Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Caramba, cara, jogar a máscara do... Máscara do Terry Crews e estava perfeita, por isso que eu voltei e peguei, eu falei... Ô, aliás, tem um jogo que vai... que tem o Terry Crews, não só o dublado, tem ele mesmo, tá ligado? Tipo, modelado lá. Qual que é o jogo agora? Ah, então, ele tinha... acho que tinha esse jogo lá no bagulho. Tinha? É que falaram que a série desse jogo era péssimo, o primeiro e o segundo eram horríveis, mas o terceiro o pessoal tá querendo jogar por causa do Terry Crews, velho. Porque ele é DLC, né, mano? Nossa, esse minigame é muito da hora, vou ter que jogar com você. Ah, eu acho que ele é o principal, mas DLC, acho que... Isso aqui é tipo aqueles minigames lá do Céus Portioli. Ah, falta pouco pra zerar, faltam quatro fases. O que que é torta na cara? Não, é tipo um... eu não sei. Você lembra quando tinha esse jogo lá no Céus Portioli? Que a pessoa tinha que ficar em cima da mesa? Uma locomovera na mesa pra bolinha andar? Era isso aí, velho. Isso daí, era no Curtindo Uma Viagem, tinha isso. É, eu lembro que no programa do Céus Portioli lá, que tinha um monte de desafio, tinha que tirar a chave, pôr na casa do caralho, pôr no cu. Era o Curtindo Uma Viagem. Se bem que no Passa ou Repassa, eu não lembro se essa prova apareceu. Acho que era Passa ou Repassa, era Passa ou Repassa, é isso. Eu assisti o Passa ou Repassa. Mas no Passa ou Repassa, eu não lembro se tinha a prova do labirinto. Tinha, pô. A pessoa já ia ficar em cima do labirinto guiando o bagulho, o buraco. É que no Curtindo Uma Viagem, não lembro. Não, era o Passa e Repassa, se não me engano. Passa e Repassa. Não, mas o que eu lembro, nossa, o que era da hora desse programa era a trilha sonora, mano, das provas. Puta merda, era muito bom. Pô, tinha até música do Matrix, às vezes, lá, velho. Tinha, velho. Mano, era sensacional, velho. Ah, esse programa bem que podia voltar, velho. Mas voltar só com o colégio, mano. Não leva funkeiro, não. Entendi. Ah, mano, se levar funkeiro lá, você pergunta Ah, qual é o super-herói que aponta para a Kriptonita? O cara vai acabar de responder o Batman. Não, mano. Hashtag PumaPistola. Ah, não, não. Esse que é o pior, velho. O pior é que se você procurar um compilado de pérolas do Passa ou Repassa dos funkeiros, você acha, velho. O que que sai de merda ali, velho? Ah, não, velho. Não vou fazer isso de novo, não. Na moral, o minigame é isso, tá ligado? Não vou fazer de novo, não. Já desisti, mano. Ou no final eu bati no buraco, mas puder. Não quero. Aliás, eu não sei se isso é um easter egg, mas essa bolinha é idêntica à bolinha do 3D Ultra Pimble da Sierra. Sério? É idêntico. É igualzinho. Ó, é... Guiando o bagulho no buraco, já. Pode... Mano, procura depois da live. Ó. É, quando você terminar aí, velho. Pode procurar, velho. Esse aqui, mano, que eu tô... Que eu vou mostrar pra você, é só pra mostrar mesmo. Esse aqui é Damas com... Não, manda se aliás. Você seleciona a peça, ele seleciona onde vai a peça, tá ligado? E eu não vou precisar mostrar o jogo inteiro, porque jogo de Damas às vezes pode ser bem demorado, mas, mano... A não ser que tenha... A não ser que tenha a regra de você comer várias pedras aí. Não é demorado não. Tem, acho que tem, sim. Aliás, ó, quem jogou... Ó, quem jogou o 3D Ultrapin Bola da Serra? Pode ser qualquer um dos três. Eu acho que... Não. É, não. Pode ser dos três. É porque tinha outros, mas a maioria lá já não era muito conhecida. Tinha um que você montava com uma espaçonave, tinha um que era... E tinha um que era dos dinossauros. Pesquisa a bolinha daquele jogo. É igualzinho esse daí do labirinto. Bolinha do jogo. É idêntica, na verdade. Parece o Ctrl C, Ctrl V, velho. Esse aqui é top. Esse eu vou mostrar, pelo menos, uma corrida inteira. Porque é rapidinho, é top. Porque é corrida na neve. Mano, vocês já ouviram falar de um jogo chamado... É... The Zoo Race? Já, tudo bem? É um jogo mó bosta pra PC lá de corrida dos animais lá, velho. Quem já ouviu falar desse jogo, velho? Isso aqui é bem parecido, tá ligado? Você lembra bastante. Eu acho que foi a inspiração principal pro Zoo Race, mano. Essa porra, velho. Se liga na pegada, ó. Deixa eu ver a tenta entender o que é isso. É uma corrida, velho, na neve, mano. Mas você come com os downpots? Não, é só com os animais aqui. E tem atalho, ó, que só alguns animais podem pegar. Aqui é só o rato, o coelho, é o único que salta alto. Só ele pode pegar, tá ligado? O porco é o porco, velho. O porco, mano. É que tem um robô, velho. Não, tem um robô na corrida, sei lá, velho. Valeu, é zero. Já tamo junto, meu querido. Obrigado pelos joinhas, velho. O joinha é pra você ter um... Só tem uma história. É logo na puta? Ó, o porco... A única coisa que o porco faz é ficar... Nossa, mano, que esquisito, velho. É, o Zoo Race é nessa pegada, velho. Se a gente mostrar um gameplay de Zoo Race, você vai falar caralho, mano. Eu acho que foi inspirado nesse vídeo, mas é divertido, esse minigame é divertido. Isso é fácil. É, mano, isso tá me lembrando o Sonic R, só que muito... É... Muito mais contoso, viu? Ah, muito mais sem sentido. Tipo, você falou que eram animaizinhos correndo, mas por que tem uma porra de um robô? E um capeta também, tem um capeta correndo aí que eu vi. Ah, na verdade, não são... É, na verdade, eles são os inimigos, mas a gente escolhe um animal pra correr, entendeu? A gente escolhe um dos três. Valeu aí, Thiago. Achei que eram os animais correndo também. Chegamos no final e ainda bati um recorde. É, o capetinho abriçando, velho. É, torradeira. Esse capetinho abriçando, velho. Capetinho abriçando. Obrigado. Ok. Já terminou? Hoje, falou. Já, eu só queria mostrar esses minigames mesmo. O último minigame a gente só libera no final, aí a gente não fecha com chave de novo. Então, como tradições de todas as suas lives, e como tradição também de vamos nos poder juntos, vamos fazer react de um vídeo. Você está parado. Nossa, mano. É sério que você quer... Mano, é sério que você quer que eu levante da minha cama pra fazer react? Eu não sei. Ó, vamos ver como a gente vai estar no final da live, porque a gente está destruindo. E aí, tu vai... Pra caralho. Não, não. Não, não. Só se você quiser. Só se você quiser. Eu quero chupar uma bunda. Sua. O quê? Mentira. Tá, depois eu vou ter que só pegar esses ossos aqui, que eu perdi dois, eu não sei onde são essas bostas. Mas depois eu volto aqui, é rapidinho. Eu acho que eu não preciso pegar os ossos de novo, mas se precisar, é rapidinho. Miranha, dois aí na próxima. Pode deixar, meu querido Sgade. Pode deixar, mano. Essa floresta aqui é muito da hora. Essa floresta me dá sono. Bem que essa altura do campeonato é meio difícil você perguntar o que que não dá sono. A floresta, pô, dá sono. Essa floresta dá sono na música. Me lembra a floresta do Harry Potter, velho. A floresta proibida, mano. Lembra bastante também. Que depois da dublagem, virou floresta negra. Floresta negra. Floresta aflorecida. Eu achava a mais legal proibida, porque dava um ar de tipo, ó, você entrou lá, mano. Se você for pego, anda no lastam... Agora floresta negra. Toda porra de floresta à noite é negra. Tanto é que na Alemanha tem uma floresta negra. Na Alemanha tem uma floresta negra mesmo. Negra de negra mesmo? Morena? Não, tipo... O nome da região ali, tem uma região na Alemanha que tem esse nome. Floresta negra. É, tem então. Então, sei lá, é meio genérico. Floresta proibida era muito mais massa. É que foi até... Acho que só o primeiro filme, né, foi Floresta proibida, né? O segundo já não foi, né? É, acho que foi só o primeiro. É, na Câmara Secreta já mudaram pra Floresta Negra. Não, o Sgade falou que correu. É só o Sgade, se você quiser entrar na cal... A vontade, meu querido. Só se você quiser. O que é? O Sgade. É bicho. Mas o Sgade vai entrar na calma. Não tem problema. Ó! No lugar certo aqui, é pra acabar, mano. Nossa, agora é pior que... Pior que filme assim, eu ainda prefiro o Harry Potter 2, no quesito dos filmes. Ah, os dois primeiros Harry Potter são os que tem mais carinho. E o Relíquias da Morte Parte 1, por incrível que pareça. Porque ele é o filme mais diferente da franquia. E eu gosto dos... Eu gosto deles relaxando, conversando, com o que é que eles vão, tá ligado? Eu acho da hora. E é um filme tenso também. Ah, não. É o Relíquias Parte 1, é, velho. O Relíquias Parte 2 é só putaria, velho. É só putaria, mano. É do começar a ver isso, né, velho. O Relíquias Parte 2 eu queria que o Voldemort ganhasse. Entendi, pô. Cara, você tem que... Obrigada, gente. Uma coisa que você tem que aprender sobre mim é que... Eu dificilmente torço pro herói, velho. Eu geralmente gosto dos vilões, velho. Ah, os vilões normalmente são... É porque, assim, um herói nunca é bom sem um bom vilão. Isso é fato. Jafar, o Hades, tá ligado? Mano, o que seria do filme do Hércules sem o Hades? Nada, tá ligado? Mano, a Ursula... O Hades faz o filme, velho. A própria Ursula, ela também. A Ursula também, velho, mano. Tá, é, aquela é a história, né? Relaxa, Sgade, pode ficar, mano. Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Pode entrar, mano. Fica tranquilo, cara. Tem um tempinho ainda aqui. Obrigado, Thiago. Ai, cacete! Esse pedófalo atrás da árvore, velho. É bicho escroto, mano. O que é pra fazer com ele? Ah, tá. Eu acabo com os caras rapidinho aqui. Não dá nem chance, velho. Como foi a BGS... Ixi, Thiago! Mano, depois eu vou postar essa live no YouTube aí você vê melhor, porque a gente falou tudo no começo, velho. A gente passou uns 40 minutos falando da BGS, mano. Mas foi a melhor BGS de longe, velho. E foi a que mais fez o bondinho da zoeira, velho. Ah, fica tranquilo, Thiago. Outra oportunidade você tira, mano. Sempre que quiser, que nem se encontrar aí, só não chama de nós. O que é que entrou? Isso aí. Oxe! O que é que é? Foi a bicha? Ah, acho que foi. Sgade, é você? I think I smell a trap bunny. O cara pôs, tá na cara pôs. Hummm, tem que subir na árvore. É porque eu tô com tanto sorra que eu não tô nem afim de levantar, velho, quem que é. Quem está na cao agora? Se pronuncie. Se não falar é bicha. Joel! Joel! Mal tá ela? Não. Tá. Amanhã tem... Ah, beleza. Ah, você pode dar pra trazer o The Walking Dead, eu vou ter que zerar. O TV não... Não vou ficar com outra série pendente, eu tenho que zerar o Walking Dead, chegando na temporada atual. Ainda mais agora que confirmaram que realmente vai ser lançado os outros episódios. The Walking Dead? A Skybound salvou o jogo, então eles vão lançar todos os episódios da série lá da Telteia. E é confirmado que... E é confirmado que o único jogo do The Walking Dead decente é esse. Porque se vocês forem ver eu dar Overkill, vocês vão ficar morto. É. Ah, o Overkill, mano. Nossa, aquele gameplay maravilhoso. Pelo amor de Deus, não falo isso não. Pô, meu jogo lindo. Lindo demais. É só pegar o P&D e jogar zumbis. Pronto. Basicamente, basicamente é isso, gente. Acreditem se quiser. Nossa, que lugar lindo, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Mano, muita referência do pica-pau pra um dia só, velho. Não pode ser. É, o puxar frango lá na feira já foi... O puxar frango já fechou a feira, mano. Do nada tá lá o puxar frango. É, quando? Do nada. É, quando a gente viu, ele tava sem capacete. Aí ele botou o capacete só pra mostrar pra nós que ele era o puxar frango mesmo. Aí ele fez as partidas. É, ao mesmo tempo deu um pouco de dó, porque eu acho que a maioria do pessoal não devia conhecer ele, velho. Ele não tava sendo rodeado por ninguém, velho. Eu até, pô, eu cumpri... Ah, se bem que a gente tava perto da praça de alimentação, né, velho. Acho que talvez a galera tava parando lá pra tirar foto. Ele era muito perfeito. Alô, alô. Valeu, Nessa, tamo junto. Puma sempre com a recepção, né, Puma? Puma adora-me de favor. Ô, Sgage, a gente tirou foto com você e seu primo lá, velho. Meus parentes, né, os ancestrais. É, só que eles não eram bichas, a gente perguntou, eles falaram que não. Se é ou não é, eu não sei, cara. Eu não fui, então... É, então... Um dia eu vou, cara, um dia eu vou. Vai ser da hora, Sgage, vai ser bem divertido, velho. É bem legal, velho. Na real. Mas tá cansado, velho. Tô morto, mas tá bem, velho. Tô forte, mas tô falecido pra caralho. Isso. Zero homem de fama no Discord. Aliás, o Sgage, isso porque o Gabs, ele não foi pro rolê próspero, né, o rolê que teve depois, hein. É, queria ter ido também. Rolês aleatórios? Vai lá, Nessa, daqui a pouco a gente vai morrer aqui também. Muito obrigado, viu, querido. Seja bem-vindo aí, sempre que você quiser. O Hashiro... Não, pode falar. O... O... Ele animou da gente ir a comer em algum lugar antes de ir embora, né. Aí a gente foi comer lá e tal. Mano, a gente chegou, tipo, muito em cima da hora, velho. Pra você ter noção, a gente fez o pedido pelo WhatsApp. Porque a cozinha ia fechar 11 da noite. A gente tava no metrô 1055, velho. Falou, viado, não vai dar tempo. Vocês vão ter que pedir aqui, né. Aí a gente pediu lá o... Manduíches por WhatsApp. E a gente pediu uma... A gente pegou... Cada uma rodada de caipirinha e uma breja. Ah, é. Breja, eu sabia que você tomou uma. Não, e a caipirinha, bebê. A caipirinha também. Tava divina, mano. O que não bebe breja não é o puma. E... Não, mas pro lugar, eu espero que tava muito bom, velho. A gente marca com a galera de Outra Oportunidade, mano. Se você for menor de idade, por favor, não bebe. Não, eu espero que seja possível. Porque dessa vez foi tão na correria que não deu pra aproveitar muito, velho. Tem que... É que foi rolê bem de última hora mesmo. É porque assim, ah, vambora, vambora, mano. Pra gente ir embora, a gente demorou uma hora e meia. Parava, conversava. Aí depois parou lá fora. E negócio de um perigo. Vamos a pé. A gente tá a pé pra estação, velho. Pelo menos eu, a papai, o Guruen e mais o outro mano lá que mora no Salomito. E vocês ainda erraram a rota. A gente errou a rota. Chegou quase junto do puma e da galera que foi de Uber. É, fui eu zerando o Silver e... Esqueci o nome da garota que tava lá também. Ah, graça. É, que tava com o Silver. Ah, ela apareceu na live mais cedo. Putz. Ela apareceu na live hoje, quando eu abri no YouTube. Me fugiu o nome dela. É, então me fugiu também. Isso, obrigado, Zero. Pathy. Pathy. Foi a Pop. Foi eu, foi... Então foi eu, Zero, a Pathy e o Silver de Uber. Tá vendo, o Caju não tá na cama, o espírito dele predomina. Agora é desguia isso. O Caju, o que que tem? O Caju foi do... O Caju, ele tava lá também, mano. Eu vi, eu vi as fotos. Vou encostar aqui. Mas tava, mas tava da hora. Tanto o BGES quanto o outro Lever. E o bom é que eu vim alimentado, né? Não precisa me preocupar com comida, porque eu acho que ia dar... Praficar o hambúrguer, né? Mas lógico. Praficar no BK, tá... Até o... Fazer bico. É, mano... Que refri que salvou o rolê, que cê falou, né? Foi o Mogi, é. É um refri que o Caju trouxe da cidade dele. De maçã. Quem que falou que refri de maçã era ruim? Não, não, é... Tipo, geralmente... Não, tipo, geralmente a gente pensa, né? Que os refris de maçã são meio ruins, né? Só que aquele lá não era, cara. Era bem gostoso, velho. Nossa, era muito bom. E nem parecia muito que tinha gosto de maçã, velho. Quando cê pega gelado, assim, ou até aí... Parece muito. Parece um Guaraná... Com aquele toque de tutti-frutti. De leve, assim, por causa da maçã. Então tava muito bom, velho. E sim, a gente traficou o BK e eu... Eu, pelo menos, eu falo tudo porque o Gabs... Eu não consegui... Quantos BK cê tem? Eu... Então, eu comprei dois BK e eu encerrei com um lanche também. Só que foi no Taverna. Eu peguei dois BK. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu acho que eu... Não, eu nunca vou falar que eu nunca comi tantos Cidestes na minha vida, porque na BGS passada eu comi mais BK do que dessa vez. Nossa, mano. É verdade. Ano passado foi quatro, velho. Eu e o Rashid, a gente comprou quatro Whoppers, velho, no ano passado. Ah, mas você deu pro Dome, então você comeu três, na teoria. Porque eu não tava aguentando, eu tava enjoado de ver o Whoppers na minha frente. O Zeran, inclusive, você não era mais gostoso do que o Gabs, que que é isso? O Zeran é muito bonito pessoalmente, hein, Zeran. Você ia pirar nele, velho. Eu não vi o Elixir, né? Ele tem uns olhos bonitos pra caralho, mano. Caralho, cara. Olhos claros, né? É. Eu ouvi dizer. O Zeran... O Zeran é calado. O Zeran... O Zeran é o cara risone, né? Obrigado aí, SwetGamer. Muito obrigado aí pelas coquinhas, meu querido. Vamos junto. Nossa, eu já peguei tudo. Por que eu não tô com essa chave? Eu ainda vou sonhar com alguém que vai doar um Dodge Viper. Esse carrinho aqui, né? Tem coisa aqui. Eu tenho uma chave. Ah, é a chave da casinha, do chalé, mano. O Sgate, flicou com seu chalé. Flicou não. Vag não tem, não, cara. Não, flicou, pelo menos, pra mim. É, tô na internet aí, então. Não. Não, mas flicou pra mim também. Cara, sabe que é flic, é o passarinho lá. Ah, então o Sgate, não é problema. É pinto. Pinto tá verde aqui. Não é que é flic. Mas aqui flicou o model. Diz que flicou também. Sim, flicou. Vocês estão doentes. Chupa mesmo. Estão alucinados. Estão alucinados. Estão alucinados. É igual a Sgate. O Sgate já aceita o que ele é bicho. Vocês estão doentes. É, então. O Sgate já aceitou o que é bicho. Não, não sei. Que é assaltante, que é ladrão. Quem falou que é você que parece? Não, eu não. Ah, eu não tenho nada a ver com isso aí, não, velho. Eu nem tenho cara, gente. Isso daí. Não, falaram aí. Eu não fui eu. Mas foi uma pessoa, velho. Agora, se colocar foto boa, não vai falar isso. Cara, como eu falei que eu sou, eu não sei. Eu não falei que você é. Eu sou bonito. Eu falei que você tem cara. É porque eu tiro foto com o cara de mal, sério. Eu quase não dou um sorriso. Você tira foto com o cara de mal. Parece que tem uma pessoa mais assombrada. Aí acaba, acaba parecendo um cara de maluco. É foto de mal, cara de mal. Parece um cara de tipo, um grupo e uma pessoa na rua. Cara de pincel, cara, né? Que você fala. Parece que é piroca dos negros na rua. Comeram Stark? Não, não comeram. Esse lanche é muito caro, velho. Como? Se eles andassem pelados? Então, pra quem perguntou disso aí. A gente foi no BK, só que a gente pegou os da promoção de 15 conto. Que é dois sanduíches por 15, mano. A gente não... Tudo bem, a gente tinha dinheiro. Só que, mano, não valia a pena pegar Stacker, velho. Primeiro que se eu vou no BK, eu também nem curto comer o Stacker. Porque eu gosto da salada. E segundo, porque eu acho o hambúrguer muito caro, velho. Pra não ter salada, eu acho caro. Eu prefiro pegar um número 2 lá, básico. Tem completão e... Eu falava que era barato também, mas não tá tanto. Já tá 30 reais. Com risco. Ah, mas vem barato, mas você ainda toma refrigerante. É, você ainda pode tomar uma bebidinha, velho. Esse Stacker... O Stacker deve ser muito enjoativo. Sei lá, velho. Pra mim, tem que gastar. Tem que ter mais coisa. O Stacker é só, tipo, pão e queijo, né? Então, é... É pão... Acho que... Hambúrgueres, né? Depende do... Na app do Stacker. Alface, alface, vou negociar um pão com jangelim. Queijo cheddar, entre as camadas de hambúrguer e bacon. É só isso, não tem salada. Então, pra mim, é um lanche meio sem graça. Falta salada. É muito basicão. É, falta o tomate, alface, o piclizinho. Ah, o Kuma. Isso aí é meio foda. Lembra que eu falei uma vez que picliz era pão, cara? Você até fixou isso, cara. Isso aí eu lembro. Isso aí eu lembro. O Sgate falou que picliz era pão. Eu tava alterado. Que Sgate? Picliz é pepino, né? Sim. Mas você falou que era pão. Por quê? Cara, é porque eu tava levemente alterado. Você tava bebendo? É... Não, porque eu não bebo. Saga? Sabe a bebendo de água? Não. Não sei, talvez. Não, só uma guarada e tudo. Levalemos em conta pelo que ele disse. Levemente. Levemente, cara. Ou seja, pra caralho. Na hora eu tava jogando alguma coisa. Não, eu tava tão moiado que nem uma foda. Não. Todas as bichas são moiadas, é isso que tá falando? Não, a gente é... Eu não entendo isso. Você em específico. Não, mas... Nesse dia eu tava... Não é outra coisa. Eu não sou moiado. Uhum. É, mas eu... Que isso, velho? Mas eu não sou, mano. Que porra é essa, mano? All's era um bicho. O Zerão botou bicho no Discord, botou bicho... Alive. Eu tô no labirinto do Cadecer de Fogo, velho. Fodeu, mano. Labirinto Zone? Posta... Caralho, mano. Eu lembro que eu não gostava dessa fase. Tem essas Muitas vezes... Pior que na real... É, então... Pior que na real, até hoje, tenho medo daquele Ocálice de Fogo. É lógico, mano. Como não ter, mano? É um labirinto pra issoeiro, filha da puta, e... Porra, é neblinado pra caralho, né, aquele labirinto do Cresce de Fogo. Au! Cara, labirinto me lembra a Shinobi. A última fase. É muita manobra. Labirinto lembra de uma fase da fase do Relião que você tinha que ficar entrando nas cavernas, velho. Eu lembro dessa porra aí, dessa porra. Pior, você tinha que matar todas as hienas, né? Ou você só tinha que entrar nas cavernas certas. Você tinha que matar nas hienas e achar onde você é das cavernas. Se você errasse, você voltava. E os inimigos todos respawnavam, o que era uma coisa muito desgraçada. Caralho, mano. Isso era muito chato. Não, era muito chato não. Ainda é muito chato. Caralho, moleque. Aqui, vocês dormiram de ontem pra... Antes de ontem pra ontem? É, eu dormi bem pouco, quase nada. Por isso que hoje quando eu dormir eu vou morrer. Amanhã ninguém me acorda não, velho. E o pô, mas com os olhos vermelhos lá, eu dormi. Não, eu dormi com quem. Mas eu sobrevivi bem a BGS, velho. Eu fiquei exausto, mas sobrevivei. Eu acordei, eu acho que era umas... Eu acordei 3h45 da manhã, velho. Posso te falar que hora que você foi dormir? Você acordou, quer dizer? 10h45. Então, é... Eu tava indo dormir nessa hora. Puta que entrou a linha. Mas é, eu tava com insome. Ah, você foi dormir, Sgade? Desculpa, eu não entendi. Ah, alguém puxa ele, obrigado. Obrigado, sempre. Ô, Sgade, você foi dormir? Eu perguntei que eu não entendi. Não, eu fui dormir a hora que o Puma tava acordando pra ele lá. Deixa eu... Mano, ontem... Ontem... 5... Mas ontem a gente exagerou porque eu e o Puma Tinha que acordar cedo e eu tava preocupado Ainda nem sabia se a batalha ia conseguir ir. Imagina se não tivesse acordado cedo. Ela até quase não foi, parecia que... Eu falei, ó, foi bom que deu tudo certo. Ela quase não foi. Mandou mensagem 11h da manhã, falou que não ia mais. Depois, aí, Stone Balls falou que deu tudo certo. E eu sei que eu fiquei com receio de não acordar no horário, velho. Porque eu falei, mano, eu vou dormir que horas aqui, velho. Como é que eu vou acordar 10h45? Você é o cara que... Foda-se, você acorda na hora. Tô com isso. É... Uma dorme pouco. Não, eu acordo na hora, mano. Se é um rolê ou algum bagulho importante, eu acordo na hora. Se fosse o meu caso, eu nem dormia. Ele é um hipocornado. Mas não é assim, não. Senão eu ia literalmente morrer na BGS, velho. Não é na zoeira, não. Ia realmente morrer. Eu ia achar engraçado, né? Tipo, as pessoas andando de boda do Gabs desmaia de sono. Nossa, você ia achar engraçado? Obrigado. Por que você não fez live antes das 9, Daniel? Antes das 9 eu tava na BGS, velho. Não, não é que eu ia achar engraçado. Eu ia achar engraçado a situação. Tipo, do nada. Bah! Ah, tá, velho. É que nem... É que ela acabei de procurar. Isso é legal. Perguntaram aí das 9 horas, hein? Ele perguntou por que eu não faço live antes das 9. Hoje não deu mesmo, velho. Porque eu tava na BGS, mas eu quero fazer live mais cedo. Especificamente as 9, a gente tava saindo da BGS. 9 horas em ponto. Ah, peraí. Montar esse quebra-cabeçazinha, ó. O escroto com o que eu venho aqui. BGS. Pupy Power! O que é que é? Pupy Power, viado. Mexe com o puppy aqui, seu fusão. Eu não tô dormindo, eu tô respirando. É, mas quem tá quase dormindo era eu agora. Não, eu tô jogando por Shikiro. Shikiro? Ah, sim. Qual você tá jogando? Não, eu tô jogando. Ah não, não é possível que não tenha nada aqui, velho. Aqui tem alguma coisa. Acho que vai ter algum buraco que me joga aqui. E se não tiver? Ah, eu enfio o dedo no seu rabo. Em giro, 360 graus pra direita. Ah, mas por que do meu, velho? Não sei se você gosta. Não. É amigo, né? Não, exatamente. O Skate que deve gostar, que bicho. Por que que não estão citando o meu rabo aí? Nossa, já cheio aquele labirinto, mas agora tem gatos comer. Maravilha. E mais três filhotes. Só perdi tudo. Tchau. Tchau.